Bom dia, boa tarde, boa noite, boa terça-feira, a gente lenta na Academia da Mente. Vamos lá seguir nosso papo aqui sobre os 6 chapéus do pensamento, pessoal. Antes disso, na semana passada, a gente começou a conversar aqui sobre como nós vamos dividir agora nossos vídeos aí da semana, né? Vamos sair daquela batida de todos os dias postando vídeo, vamos colocar vídeo na terça, na quinta e no sábado. E aí já fica feito o convite para vocês virem presencialmente aqui na nossa sala, debater mais, jogar alguma coisa em grupo. Todo mundo já está vacinado aí, já começa a sair. Pode ficar à vontade de nos procurar, mas para quem ainda está isolado, nosso conteúdo continua aqui à distância. Hoje aqui em sala estaremos festejando o aniversário de Martinha, nossa equilíbrio, que saudade. Marta começou a fazer a Academia da Mente e encontrou as primas do equipe, os políticos tinham parentes da Academia da Mente. Mas já que não estamos juntos ainda, grande beijo, Marta. Vamos lá fazer nossa postila aqui, conversando sobre os 6 chapéus do pensamento, que a gente começou a falar lá na semana passada. A gente falou um pouquinho da importância do Eduardo De Bono, o autor dessa proposta aí, de como ele já trabalha com a dinástica para o cérebro, com o treinamento cognitivo aí, desde os anos 60, né? A teoria mais famosa dele provavelmente é do pensamento lateral, existem outras aí que a gente ainda vai ver. Mas a gente está tratando esse mês aqui dos 6 chapéus. Para começar, a gente escolheu falar sobre 2 chapéus e a gente vai distribuir durante o mês. Nessa semana a gente está falando do chapéu branco e do chapéu vermelho. A gente conversou na semana passada aqui, nessa dinâmica, a gente se propõe a usar 6 chapéus diferentes, isso é, 6 tipos de pensamentos diferentes. A gente vai começar a explicar cada um desses chapéus aí, começando pelo branco hoje, pessoal. Como a Valicinha já bem preparou aí o texto para vocês, lá diz que o branco remete à ausência de cores, né? E a gente pode tornar essa ausência de cores o nosso gancho para lembrar qual é a emoção que a gente vai colocar ali na cabeça quando a gente estiver usando chapéu branco, que é a emoção da neutralidade, essa ausência de emoções ali. Quando a gente estiver usando chapéu branco, que comumente é colocado no começo ou no fim da dinâmica, ou às vezes nos dois momentos, tanto no começo quanto no fim, a gente vai trazer dados concretos para os nossos argumentos. Então, na semana passada, por exemplo, a gente estava conversando sobre vacinar ou não, quais argumentos seriam usados. E aí, ah, soube que a vizinha teve tal coisa, mas quais são os dados, assim? Quais são os números? Quantas pessoas tiveram essa tal coisa que a vizinha teve de modo registrado? Com o chapéu branco a gente vai usar esse pensamento, essa busca aí pelos dados frios ali da cristã. Por exemplo, um exercício para vocês aí, para exercitarem essa dinâmica de mudança de ponto de vista, vistam o chapéu branco e pensem sobre o andamento da vacinação no Brasil. O que vocês acham? Tá bom? Tá ruim? Não sei. Com o chapéu branco a gente vai assumir o papel da neutralidade, dos números ali. Por exemplo, vou trazendo dois argumentos sobre a vacinação no Brasil de modo neutro, analisando os números. Se formos analisar a quantidade de pessoas vacinadas, por exemplo, pelo mundo, o Brasil é o quarto país que mais vacinou pessoas. Vocês estão vendo aí na tela os dados, mas somente três países estão à nossa frente ali, né? Isso é um dado. Estou olhando até pelo ponto positivo da questão. Se a gente for analisar pelo percentual de pessoas vacinadas na população, aí já é uma outra análise de dados falando sobre o andamento da vacinação ainda, a gente vai ver que o Brasil cai lá para o décimo terceiro lugar. Vários outros países já vacinaram um percentual maior do que o Brasil vacinou, por exemplo. Qual dado vocês trariam aí sobre o andamento da vacinação no Brasil? Como vocês argumentariam com esse chapéu branco? A nossa proposta é para começar aqui a semana, né? Comentem aí embaixo e depois dessa reflexão vamos lá caminhar para ver os exercícios da nossa apostila, pessoal. Lá na página número 1 vocês vão ver a apostila aqui do lado. Embaixo do texto breve ali, falando novamente dos seis chapéus, o primeiro exercício se chama retalhos número 1. Vocês bem sabem que quando aparece ali retalhos 1 é porque vão aparecer mais retalhos para frente, né? Vai ter o 2, ou talvez tenha até o 3, nesse caso que só tenha o 2. Mas o 1 já anuncia isso. Ele vai acontecer no mesmo modelo, só um pouquinho diferente, desanunciado do retalho 1. Marque quais retalhos pertencem ao tecido ao lado, pessoal. Então a gente tem lá o número 1, que é um tecidão, vários losangos com várias estampas diferentes. E do lado a gente tem do 2 até o 10, vários pequenos retalhos ali e vocês precisam dizer. Bom, esse aqui está lá naquele maior, estou encontrando ele aqui, então marco o que está. Mais de um está aí. No sábado a gente posta a nossa correção. Vamos para baixo para o recitando número 1. Mesma coisa que a gente falou do retalhos 1 em cima. Quando tem o 1 é porque vai aparecer mais vezes. Dessa vez o recitando é diferente do retalhos ali de memória, desanunciado o seguinte. Leia uma ou no máximo duas vezes a linha e depois recite sem olhar. Aí ali ressaltamos, né? Use sua memória. Então a primeira linha vem assim, ó. Um, meia, meia, nove, oito, nove, sete, meia. Aí você vai olhar para outro lugar e vai gravar. Um, meia, meia, nove, oito, nove, sete, meia. É isso? Pô, perfeito. Mais uma. Aí você vai lá ler uma. Até duas vezes se quiser tentar me memorizar um pouco melhor. Mas é um desafio, né? Tentem aí tranquilinho. Vamos para baixo para o Flores e Folhos, pessoal. De vez em quando a gente faz um exercício do tipo. Só que vai sempre variando ali, né? O modelo, as imagens. Mas estão aí colocadas. Por exemplo, três folhas lá em cima somadas em um 45. Então quanto mais quanto mais quanto vai dar 45? A operação é a mesma, dá para saber que é 15 cada uma, né? Aí a gente vai descobrindo aos poucos. Atenção ali, vai se tem mais folha ou menos folha. Vamos para a página número dois. Lá na página número dois, está o texto do chapéu branco. Falando um pouco do chapéu que a gente falou hoje, né? Que é esse chapéu da neutralidade dos dados concretos. Em cima desse texto tem um barro, pessoal. Exercício tranquilinho. Lembra um pouco aquele que a gente fez há algumas semanas. Estou pedindo para vocês colocarem ali 20 bairros diferentes do Rio de Janeiro. Aquela pochila a gente tinha que lembrar de cidades. E durante o vídeo a gente fez o exercício dos bairros ali, né? Da zona norte, da zona sul. Dessa vez a gente tem que lembrar bairros que podem envolver a zona oeste, que podem envolver o centro. Então, tentem lembrar aí, pessoal. De 20. Exercício mais uma vez para memória, né? Mais um modo diferente de memória aí. Tratando também um pouco do nosso conhecimento geral da cidade. Vamos para baixo do texto para o duplas, pessoal. Nesse duplas aí, colocamos ali seis duplas. E a gente tem que memorizar cada uma. E depois, lá do outro lado, conectá-las. Podemos fazer aí seis de uma vez? Se eu quiser me desafiar muito, se eu quiser que minha memória fique bem ativa, e quero alimentá-la com desafios grandes, aí eu vou memorizar os seis. Se eu quiser, essa semana, pegar um pouquinho mais leve, aí eu faço três e três. Se eu quiser só acertar, faço dois e dois. Dá para fazer. Vocês vão graduar aí a dificuldade. Tipo na academia, né? Se você quer botar mais peso, você vai lá, pega o aparelho e bota com mais peso. Se não, você bota com menos peso. Vamos caminhando na nossa página dois para o encaixe embaixo. Esse exercício é complicadinho, apesar de ser só uma capacidade visual ali, né? De rotacionar a imagem e encaixar lá. Somente uma delas encaixa. É quase milímetro de diferença. Então, vai até ter uma régua aí para conferir. Mas, antes de conferir, tentem visualmente. Quero ver, ó. Eu acho que é essa aqui. Aí, depois, vai lá e confere com a régua. Não faz de primeira com a régua, não. Senão, facilita muito. Tentem apurar essa capacidade aí. Vamos para o rodapé. Lembra um pouco lá de cima do chamado bairro. Só que agora é vestuário, né? A gente está aí, nessa semana, falando dos chapéus. Durante esse mês, a gente vai conversar mais. Colocamos o vestuário aí. Novamente 20 itens. Só que agora, peças de roupa. Então, vamos botar lá. Pode ser camisa. Pode ser vestido. Pode ser toca, luva. O que mais? Coloquem vários lá. Por hoje é isso. Página 1. Página 2. Conferida aí. Martinha, que saudade. Grande beijo. Na quinta, a gente está de volta para falar mais do nosso chapéu vermelho, pessoal. Lembre-se de comentar aí embaixo. Com o chapéu branco, como vocês opinariam em relação ao andamento da vacinação no Brasil. Até quinta-feira. Beijão, pessoal. E aí, gente. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.